Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou gravar pra vocês um spa day nesse sabadão. Estou precisada e vou começar logo cedo, porque senão a coragem vai embora e eu não faço nada. Já tô aqui com alguns dos produtinhos pro spa day de hoje. Vou descolorir os pelos, vou fazer a unha, vou também preparar uma máscara de argila verde que eu preciso, né? E vou mostrar tudo pra vocês. Então, bora simbora! Gente, olha só. Eu acabei de passar essa máscara da Scala no meu cabelo, ainda seco, como pre-shampoo, porque no banho eu vou lavar o cabelo, então eu já passei logo o pre-shampoo. Agora eu vou fazer a misturinha da argila verde com água gelada. Vou usar essa argila aqui dessa marca, ó. Essa argila, ela é ótima pra reduzir os poros e tem efeito clareador também. E eu tô precisando. Eu já tô com água gelada aqui dentro, ó, do potinho. Esse potinho foi um kit que eu comprei na Shein, que veio esses outros acessórios, inclusive. A coisa mais linda, gente. Eu achei muito fofo e é muito útil. Eu já comprei pensando em quando eu fosse fazer vídeo de spa day pra vocês. abri a argila e eu amo, gente, esse tipo de embalagem, olha, que tem tipo um zíper. Só que não é um zíper, né? Aqui na boca do saco do produto, ó. Depois você consegue fechar de volta de boa. Vamos lá. Vou colocar aqui a argila na água gelada. Eu gosto de fazer a misturinha da argila com a água gelada até ficar nessa textura aqui, ó. Bem cremosa, igual um creminho mesmo, ó. Uma pasta. Aí eu fiz bastante porque a minha mãe vai querer também. Começando aqui a espalhar a máscara de argila no rosto. Fiz bastante, ó. E eu tô amando esse pincelzinho de silicone, gente. Eu nunca tinha usado igual. Tô amando. Pra espalhar a máscara é ótimo. Tô com o cabelo aqui duro de pré-shampoo. O rosto eu tinha lavado antes de aplicar a máscara. Tinha lavado o rosto bem direitinho com o sabonete. Gente, eu tava precisando, gente, desse espadeio hoje porque me acordei, assim, me achando tão michuruca, sabe? Que aí eu pensei, quer saber? Eu vou fazer um espadeio pra melhorar essa autoestima. E melhora mesmo, viu, minha gente? Não é brincadeira, não. Melhora mesmo. Pelo menos eu consigo me reerguer com o espadeio rapidão. Aí eu vou passar a máscara de argila pra dar uma melhorada aqui nessa pele, limpar os poros. Passar a descolorante que me ajuda muito também a levantar a autoestima. Vou fazer a unha que esse esmalte aqui já deu, já cansei dele. Falar pra vocês que às vezes eu nem gravo muito history no Instagram. Eu me sinto muito à vontade em mostrar tudo lá. Não sei porquê. Mas aqui no canal eu amo. Mil vezes. Eu gosto muito. Eu consigo interagir mais com vocês aqui. E até porque essa plataforma aqui é o meu trabalho, né, gente? O Instagram é mais por diversão. Nem ganho muito no Instagram, não. Agora aqui no canal é o meu trabalho. É o lugar onde me divirto. Onde eu me sinto à vontade em compartilhar com vocês a minha rotina. Eu amo. Às vezes muitas pessoas me cobram, né, pra eu aparecer mais no Instagram. Mas quem tá afim de me ver em mais detalhes, vem pra cá. Vem aqui pro canal que vocês vão ver tudo. Lá eu posto o basicão, sabe? Uma comida, um story antes de treinar, um look. Eu mais arrumadinha. Aqui eu mostro aquela realidade zona mesmo, sabe? Olha. Ok. Agora é só esperar secar. Vou entregar esse aqui pra minha mãe passando o rosto dela. Vou esperar dar uma secadinha aqui na argila. Enquanto isso, eu já vou preparar o descolorante pra levar pro banho. Gente, eu tô podre de preguiça hoje pra passar o descolorante. Mas é assim mesmo, né, minha gente? Se a gente quer ficar bonita, a gente tem que fazer sacrifícios. Vou colocar aqui uma quantidade que dê pra espalhar no corpo inteiro. Ó, gente. E pra colocar no corpo inteiro, porque eu passo nas pernas, nos braços, em tudo. Pra ficar tudo loirinho. Eu faço isso aqui assim, uma vez por semana, duas vezes por semana. Vai variando. Mas geralmente é só uma vez por semana. Agora sim, gente. Vou tomar banho. A argila já tá secando aqui no rosto. Eu já vou lavar o rosto. Em seguida, eu vou passar o descolorante no corpo inteiro, que já tá aqui prontinho. Vou lavar o cabelo hoje só com shampoo e condicionador, porque ontem eu já passei a máscara, fiz massagem e tudo mais. Vou tomar banho de corpo com esse sabonete de lavanda. Vou passar esse gel de limpeza facial. Sabonete íntimo. E vou depilar a axila também no banho. Eu depilar a axila todo dia no banho. Porque eu não tenho paciência de deixar crescer pra tirar na cera. A minha depilação tá em dias, contorno, canela tá ok. Então, só a axila mesmo que eu vou depilar no banho. E é isso, gente. Vamos lá. Começando aqui, gente. Vou passar o descolorante. Coisinha chata, né? Mas importante. Passar no corpo inteiro, nas pernas eu dou uma caprichada, que é pra ficar mais loirinho ainda. Até na canela eu vou passar. Mesmo que ela esteja depilada, eu vou passar também. Passei o descolorante no corpo inteiro. Eu deixo bem sapadinho, que é pra deixar o pelo bem loirinho. E além de deixar o pelo bem loirinho, dá uma clareada na pele também, né, gente? Que eu amo. Vou ver se eu aguento ficar aqui uns sete minutinhos. E aí, eu vou tirar. Então, gente. Passei o descolorante. Já agi o tempo certinho. Já tirei do corpo. Agora eu vou lavar meu cabelo. Vou começar com o shampoo, né? Clare óbvio. Coloca essa quantidade. Ó, o produto é preto. E eu vou esfregar aqui meu cabelo bastante. Porque ele tá bem suzinho, bem oleoso. E quando ele tá assim, eu lavo duas vezes com o shampoo. Que é pra ficar bem lepinho. Tirando o excesso de água aqui do meu cabelo. Antes de passar o condicionador. E o condicionador que eu vou passar vai ser este. Ele tem uma textura de máscara, ó, gente. Ele é bem consistente. Aí eu vou passar aqui em todo o comprimento, nas pontinhas do cabelo. Olha que maravilha. Que cheiro bom, gente. Ele tem um cheiro espetacular. Vocês já estão entendendo. Vou deixar o condicionador por alguns minutinhos. Enquanto isso, eu vou lavar meu rosto. Com esse gel de limpeza da La Roche. Coloco só um pouquinho. Porque aqui ele rente muito. E olha como minha pele tá bem clarinha. Por conta da argila. Ai, gente. A argila é tudo de bom. Eu amo. E aí eu espalho. O gel. E eu deixo agindo por uns minutinhos. Ele dá uma refrescância na pele. Faz uma limpeza profunda. Aí eu também já vou tomar banho de corpo. Pegar aqui o sabonete. De lavanda. E a esponja. Porque eu gosto de tomar banho com a esponjinha. Eu coloco aqui o sabonete. Ai, gente. Que cheiro gostoso. Dou uma olhada aqui. Já vou esfregando aqui no corpo. Isso aqui é um banho de verdade. Viu, minha gente? Quando você pega uma esponja. E se esfrega. E isso aqui sim é um banho de verdade. Nossa, o cheiro desse sabonete é muito bom. E aí, gente. Eu vou terminar o banho aqui. Daqui lá de cima. E volto daqui a pouco, tá? Prontinho, meus amores. Banho tomado. Já subi aqui pro quarto. Vou passar o hidratante no corpo inteiro agora. Porque sempre que eu passo descolorante eu fico toda ressecada. Eu vou passar esse hidratante aqui da LZ. Que é o Sucess. Ele é muito cheiroso. Não tão cheiroso como o tradicional. Mas ele é muito cheiroso também. Eu amo esse tipo de hidratante aqui, ó. Acetinado. Eles são muito bons. E aí eu vou passar hidratante no corpo inteiro. Vou vestir o lookinho que eu escolhi. Que é uma sainha jeans. Um top preto. Pra ficar de boa em casa. Tá muito quente o tempo. Então, eu gosto de uma roupinha mais curta. Mais de boa. Esse hidratante é uma delícia. Ave Maria. Passar agora aqui nas pernas. Espalhar bem direitinho. Pra hidratar isso aqui. Porque parece que tá rachando. De tão ressecado que tá. Passar o hidratante labial da Nivea. Minha boca tava bem ressecada. Eu gosto desse aqui, ó. Que é o de Amora. E vou hidratar minha pele com essa máscara aqui, ó, gente. Da Mary Kay. Que ela fica transparente. Ela encolou. Vou dar uma chacoalhada aqui. Que é pra hidratar a pele. Porque sempre que passa argila. A pele fica bem esticada. Então, tem que dar uma hidratada. E ela é bem geladinha. Uma delícia. Vou espalhar aqui no rosto inteiro. Ela fica bem brilhante. Mas depois ela seca. Tô me sentindo outra pessoa já. Espadei. Sempre me faz muito bem. Gente do céu. Que sensação maravilhosa. De tá com a pele limpinha. Hidratada. Os pelos descoloridos. Cabelo limpo. Cheiroso. Passei desodorante. Vou passar o perfume agora. E o perfume que eu vou passar vai ser o Florata Blue. Eu amo esse perfume. Porque ele é bem levinho. Pra ficar em casa. Pra ir treinar. É ótimo. Olha só. Mostrando de pertinho. O hidratante. Labial. Esse aqui de Amora. O Amora Shine. O hidratante. A máscara hidratante. Da Mary Kay. E o perfume. Florata Blue. Que ele é muito cheiroso. E é mais levinho. Dá tanto pra ir treinar. Como pra usar em casa. Prontinho. Gente. Pós banho. Ok. Tô cheirosinha. Olha. O look dela. Pra ficar em casa. De boas. Agora só falta fazer a unha da mão. Primeiro eu vou almoçar. Depois eu faço a unha da mão. E mostro pra vocês. Gente. Eu passei o dia. Inteiro. Enrolando pra pintar a unha. Vim pintar agora. Já é noite. Mas o esmalte é novo. Então eu acredito que não vai borrar na hora de dormir não. Mas olha só. Eu limpei a unha. Fiz cutícula. Lixei. Deixei ela menorzinha. Porque uma tinha quebrado. E passei essa base aqui ó. De concreto. Que ela é ótima pra deixar a unha mais forte. Fica um pouquinho amarelada. Mas o importante é a unha ficar forte. Agora eu vou pintar com esse esmalte aqui ó. Que é da Dylos. O nome da cor é Dorme Que Passa. É tipo um grafite. Eu achei bem bonita essa cor. Prontinho. Unhas feitas. Olha o resultado final gente. Passei um olhinho. Pra hidratar as cutículas. Olha que babado que ficou essa cor. Gostei muito. Achei bem diferente. E eu tô curtindo minha unha assim menorzinha. Amei. Amei, amei, amei essa cor. Enfim gente. Agora sim posso finalizar o vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo grande no coração de cada um. E até o próximo. Um beijo grande no coração de cada um. 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 Um beijo grande no coração de cada um.